Ano de Boa Tarde, hoje são 16 de Março, hoje não vamos fazer só a análise da EDP Renováveis, mas também da Galpa Energia e do BCP. Se és um visitante novo, subscreve, deixa like e comentem se tiverem alguma indicação ou opinião, assim como também se quiserem que eu analise outras ações. Esta é a visão geral do PCI-20, teve uma ligeira subida, pouco compensou a queda de ontem. Em termos de subidas, EDP Renováveis e os CTTs, os CTTs até tiveram a que ir de manhã, o BCP terminou a zero e a Galpa Energia foi a que teve maior queda de 2%. Como sempre, vamos começar por analisar o setor das energias renováveis. Este é o setor que representa, é o index que representa as 30 maiores empresas do setor da energia renovável. Teve um dia, enfim, começou aqui mais alto e terminou mais baixo, tendo uma queda. Tendo isto em conta, o desempenho de EDP Renováveis foi em contraciclo e até foi bom. Esta é, de uma forma geral, o ranking de todas. Eu agora é que vi aqui, temos aqui a Tesla. Nem tinha visto que a Tesla também entrava aqui neste ranking, apesar de eles terem, de eles produzirem com os... os painéis solares e a bateria para casas, mas enfim. O importante aqui é verificarem que tivemos um pequeno contraste, algumas caíram, outras subiram, o que é um dia frouxo. O dia da EDP Renováveis começou por cair um pouco e depois acabou por subir e fechou no nível intermédio. Depois havemos de analisar este nível dos 18 euros. Este é dos financeiros. Como podemos ver, GP Morgan, o Banco de América e o Wells Fargo, assim como o Citigroup, tudo negativo. De uma forma geral, hoje o dia foi penalizador para o setor financeiro. O BCP começou em alta, acabou por normalizar e depois cair. Quer dizer, tem aqui muitos pontos... Eu nunca tinha visto o BCP, por assim dizer, nunca tinha perdido tempo a ver o diário. E temos aqui muitos períodos em que, quer dizer, não há transações. Enfim. O setor da energia, isto é o levantamento que eu fiz por volta das 5 horas. Poderá-se alterar. No entanto, a Chevron e a Exxon, que são as que se mais assemelham ao Galp, a terem desempenhos também negativos. O dia da Galp começou em alta e acabou por terminar. Teve aqui um duplo suporte, aqui mais ou menos entre os 10.35 e os 10.30. Vamos ver como é que corre amanhã. Eu queria trazer esta notícia, que foi publicada no dia 15 de março. Supostamente, a comunicação foi feita também no dia 15 de março, ou então foi comunicada no dia 12 de março. Honestamente, eu não entendo porque é que um hedge fund, um fundo de pensões, um asset management, faz aquisições de ações quando elas estão no pico máximo e eles, mais do que ninguém, sabem quando é que elas vão cair. Mas, supostamente, a operação foi feita no dia 12, foi uma sexta-feira, e eu queria trazer este tema à baila, porque aqui mesmo fala que depois, na segunda-feira, acabou a cair. Mas eu queria trazer à baila um tema que nunca se compra nas notícias, compra-se nos factos. Porquê? Veja o comportamento. Esta é a ExxonMobile. O dia 12 está aqui, começa, ela cai. Basicamente, ela terminou e está por hora, salvo erro. Houve 4 em 4 horas, não tenho a certeza. Mas a ideia é que a tendência, desde então, foi de queda. E como foi de queda, quer dizer, em contraciclo temos a Galp. Porque, devido a uma notícia, ela subiu no dia 12, depois veio o fim de semana, e no dia 15 lá começa a cair. Não se esqueçam, os setores e as ações têm o mesmo comportamento. Portanto, a normalidade é essa. Se um setor subir, a ação pode subir menos, mas vai acompanhar. Nunca, e reforço isto, nunca comprem. Quando sai uma notícia, quando sai uma nova notação de um banco, ou de gestor de fundos, a dizer que reviu em alta o preço de determinada cotada, porque, basicamente, isso é um jogo que eles fazem para depois venderem. Ou seja, o investidor de retalho vai comprar e eles estão a vender. Estão a fazer o oposto. Vamos, então, para a análise técnica das ações. Esta é o da renováveis no mercado americano a esta hora. São cerca de 5 e meia. Aqui está também uma, foi há 17 minutos, de um senhor que colocou aqui a dizer que a Goldman mete o target para 31 dólares. Enfim. Então temos aqui o desempenho do dia, analisando, do dia da EDP Renováveis. Ela começou em queda. Teve um double bottom aqui. Não é bem considerado um double bottom, porque teria que ter igual, mas, pelo menos, atingimos aqui o valor de 17 e 36 e não baixou. Quer dizer que isto é um bom suporte para o futuro, pelo menos. E, a partir daí, começou a sua ascensão aqui assim num canal de ascensão pelo que ela não acabou em força, acabou em queda. No entanto, conseguiu ultrapassar aqui um valor que também era importante, que era dos 17,98, dos 18, como podemos ver, temos muitas linhas aqui atrás. era um valor importante de ultrapassar. Ela conseguiu, no entanto, depois terminou abaixo. Quer dizer que amanhã poderá ter implicações, porque, se o mercado começar abaixo, vamos ter aqui outra forte resistência. Já agora, vou desenhar aqui esta linha. Como terminou abaixo, poderá ter forte resistência. No entanto, temos as Moving Evers todas abaixo. Como podemos ver, vou fazer aqui um bocadinho de zoom. Vou começar a usar aqui a de desenho. As Moving Evers têm, de 13, têm servido de apoio. Pelo que aquilo que eu espero é que a ação tenha um comportamento de continuar neste canal. e se houver alguma movimentação a nível internacional, ou seja, a partir da 1 e 30, ela tenha, então, força suficiente para quebrar este canal. Isto significa que o comportamento é de seguir esta linha aqui, ter este suporte e esta resistência vai ser muito importante por volta das sensivelmente 11 horas, digamos assim, quebrar esta tendência aqui e subir. Subir, testar mais uma vez até que espero eu que o setor comece a demonstrar alguma pujança e que quiçá ultrapassar esta esta barreira que existe, esta linha de resistência e alcançar esta aqui. No entanto, como fazer previsões por si só já são complicadas, eu costumo fazê-las a ver o dia, não mudou nada, ou seja, continuamos a ter um canal ascendente, a ação teve o comportamento que eu estava à espera, que era não ter assim um grande desempenho, porque a ideia era combater os bulls, ou seja, quem está a vender no dia anterior, pelo que eu não vou mudar muito as previsões, e as previsões é continuar no mínimo neste canal e tentar quebrá-lo para cima, porque estamos aqui a chegar às linhas de Fibonacci, que são linhas importantes, e no lado bear, caso seja uma tendência, fazer a descida, ter aqui como linha de suporte mais ou menos nos 17,48, se quebrar essa linha, teremos aqui mais ou menos os 17 euros, outra linha de suporte, de modo a que o preço não caia muito. Vamos passar agora então ao BCP, eu já desenhei aqui as linhas para o dia, e esta visão é para vos mostrar que inicialmente aquilo que temos que ter em conta é os indicadores, o RSI está abaixo dos 50, a tendência está a seguir a linha de tendência do preço, ou seja, uma descida, existe também aqui a questão do MACD que também está a fazer uma venda, também está a descer, e o Stochastics que está num ponto de oversold. Existe aqui alguma algum nível de oversold, mas nada de relevante, porque neste momento a tendência, eu desenhei aqui, apesar que pode não se ver muito bem, mas eu desenhei aqui a linha de tendência, nós estamos num wedge descendente, como eu falei, a figura geométrica em si a mim não me diz muito, porque a probabilidade de um wedge descendente originar uma subida é de 60%, e isso basicamente é jogar a moeda ao ar. Aquilo que nós temos que ter em conta é basicamente, vou meter aqui noutra cor, é basicamente ter em conta a linha de resistência que temos aqui nos 11.46, temos aqui esta linha de resistência, temos a linha de resistência do wedge, se isto for ultrapassado, depois vamos ter aqui suporte nos 10.89, que já foi suporte aqui assim no passado. No entanto, caso a ação e o mercado tenham uma virada porque amanhã é quando o presidente o Jerão Paulo do Fed vai falar e vai falar sobre os juros, situação económica, isso poderá dar um certo impulso pelo que poderemos começar a fazer a fase ascendente para o limite do wedge e para quem está a fazer swing pelo menos de um ou dois dias é uma boa oportunidade. Ou seja, vê primeiro como é que começa de manhã e depois caso exista uma indicação de subida fazer a sua entrada. No entanto, as subidas vamos ter aqui resistências não só desta linha do wedge como esta resistência destes pontos onde houve acumulação de valores mas neste momento o BCP está abaixo das moving averages ou seja, esta é de 13 períodos que neste caso são 13 dias a de 50 dias está aqui e esta aqui é de 100 dias. Como está abaixo aquilo que vai acontecer é vamos ter aqui linhas de resistência. A de 13 períodos parece-me que é aquela que tem maior influência porque tem servido como suporte e aqui como resistência pelo que é algo que também devemos ter em conta para os próximos dias. Posto isto vamos passar então para a Galp. A Galp está a ter um comportamento diferente do BCP estamos num wedge ascendente no entanto esqueci de meter aqui as linhas Fibonacci já agora vamos meter aqui e depois acertar aqui é abaixo Ok as linhas Fibonacci para quem é novo no canal são linhas que são muito importantes porque elas seguem aquilo que elas seguem aquilo que são as tendências e muito da psicologia do mercado eu estou a começar a me interessar pelas Elliott Waves e elas baseiam-se muito nas linhas Fibonacci ou seja basicamente quando consideram que existe um movimento um impulso ascendente ou seja uma subida ela respeita as linhas Fibonacci assim como as correções e isto tudo motivado na psicologia por assim dizer dos mercados é importante analisar que neste caso como limite atingimos esta linha Fibonacci aqui e a partir daí aquilo que vai existir é uma correção essas correções seguem as ondas A, B e C ou seja basicamente teríamos uma onda assim em que esta seria A se eu consigo se descrever como deve ser esta seria AB e esta seria AC e depois a partir daqui iniciava-se uma nova um novo impulso uma nova onda que por norma é do tamanho da onda número 1 no entanto como está a seguir basicamente o que está aqui das linhas Fibonacci eu deduzo que aquilo que está a acontecer é o mesmo que está a acontecer nos mercados internacionais o setor tecnológico foi muito penalizado nas últimas semanas e quando digo muito penalizado tivemos descidas de 50 a 20% em algumas cotadas e neste momento estava a transferência do capital financeiro e do setor energético para o setor da tecnologia dos materiais e da saúde portanto aquilo que eu acredito que vai acontecer neste caso à Galp é termos aqui um período de correção as correções não têm que ser necessariamente tão fortes como têm sido nas tecnológicas no entanto vai haver essa correção mesmo que haja uma ligeira subida amanhã a correção tem que acontecer principalmente quando se atingem máximos do ano pelo que aquilo que eu acredito é que até ao final da semana exista encontro com esta moving average de 13 períodos 13 dias assim como esta linha de suporte deste wedge seja atingida eu não costumo investir em ações neste período eu invisto quando atinge esta linha e apresenta um movimento de subida ou seja se vamos supor que nos próximos dois dias atinge este ponto aqui aquilo que é expectável é aguardar para ver se no dia a seguir temos uma tendência de subida se tivermos uma tendência de subida da ação é sinal que ela vai testar o wedge que está acima então será um bom período para investir para quem está a curto prazo porque no longo prazo neste momento tendo em conta que se atingiram máximos desde pois desde o ano passado nós estamos aqui em máximos desde o ano passado que é mais ou menos este período aqui então quer dizer eu não vejo como no longo prazo a ação a Galp tenha uma grande subida quer dizer ela está a transformar o seu negócio no entanto não estou a ver como é que isso vai acontecer mas para já o importante é analisar o curto prazo e no curto prazo aquilo que nós temos é o RSI apresenta aqui uma ora aqui está uma tendência de descida que acompanha a tendência da ação seja o momento que está-se a perder o MACD já estamos aqui a ver quase a ultrapassar a signal line o que é uma indicação de descida e o stochastic também está aqui no nível acima de 70 que é oversold portanto neste momento o mais certo é a cotada a seguir os mercados internacionais e haver uma quebra no entanto não se esqueça o setor energético depende muito do nível dos preços do crudo pelo que também devem acompanhar não só o setor como os preços do crudo assim como para o setor financeiro devem acompanhar as iles ou seja as taxas de juros porque por norma tem reflexos nas nas cotadas quando o juros aumenta por norma existe uma transferência das outras cotadas para o financeiro pronto é isto espero que tenham gostado se tiverem outras cotadas que desejem que eu veja estejam à vontade façam um like acompanhem o canal todos os dias existe análise às cotadas nacionais e eu conto fazer pelo menos duas vezes por semana a apresentação da cotação internacionais principalmente daquelas que eu sigo pelo que subscrevo boa tarde obrigado até a próxima tchau 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 Obrigado.